Antes de mostrar o vídeo, antes de começar, deixa eu mostrar aqui o meu servidor no Discord. Games and Legends Games, aqui ó, né de texto, ó. Rodrigo 52 YouTube Server. Se você quiser entrar aí, o link tá aí na descrição, tá? Se você quiser entrar aqui e me dar uma sugestão de jogo, qualquer coisa. Até conversar mesmo, você pode entrar aqui. Então, bora pro vídeo. Galera, aqui é o Rodrigo e hoje eu estou aqui junto com o Ratinho Cascão. Ratinho Cascão, quando ele não tá com o Beto, ele tá comigo. Não sei se vocês sabem. Vamos ver no Poço de Pergos. Poço de Pergos. Nossa, tô falando tudo errado. Tô ficando perplexo já. Eu não sei se eles... Quê? Tô grande. De Lazy? Ah, pra ti, Sésamo. Tchau. Agora liga os Lazy. Nossa, eu adoro o sofrimento da Kombi, entendeu? A missão é impossível, não, eu desviei, o cara morreu, enfim galera, a habilidade, isso se chama habilidade. Kombiseta original, um tubo custa 50 créditos, então eu vou gastar meus créditos, nossa, daqui dela vai até 71, vamos instalar as coisas. Comendas e válvulas, distribuição de peso, vou até frear melhor. Mano, eu vou bravamente juntar para comprar um aerofoil desse, desse aqui. Bônus Crusher Galore, nossa, esse evento eu quase sempre ganho. Splash, triturador de pilares, senta o carro aí. Tá de sacanagem. Cinco partes. Téo, você joga Minecraft. É triste, viu, minha Kombi ficou presa ali. Ah, mas tem o congelador, né? O congelador é uma das melhores coisas que tem, uma das melhores coisas que tem para destruir o carro. da casa. Quero começar a entrar no ranking. Can you nuke? Não! Não! Não, não. Yes! Nuke! No! Nuke, não! Nuke, nunca! Nunca! Ok! Oh, 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 oh! Volta aqui! Volta aqui! Opa! Vai! Slice-1, Slice-2, Slice-3, vai! Não, fatia, come! Ei! Oh, o motorzinho ponto 2! Oitenta e cinco partes, velho! Que respawn! Nossa, eu sou oitavo, velho! Por pouco eu não sou o último! Um! Eu consegui uma moeda! Uma moeda! Você sabe o que é uma moeda? Uma tristeza! Entendeu? Escadaria! É o pior crush que tem! Não, mas se bem que eu até ganhei bastante peça ali! Bastante resto! O congelador de novo! Eu saio quebrando o carro assim! Ah! 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 Ninguém me turbo não! Pera! Captura de trela! Já! Vou cortar já! Ixi! Não consegui! Aoi! Que bom, galera! Vamos na câmera de dentro da Kombi agora! Esse volantezão de bambolê! Parece um bambolê, né? De bambolê! Bambolê é negócio de plástico! Você fica dançando! Abra de sésamo! Não, eu não estou aqui! Vai! Nossa! Vou fatiar a Kombi em mil pedaços agora! Essas lâminas são fatais! Ué! São fatais, mas não estou fazendo nada! É o quê?! Beleza! Lagô! Vamos lá, Kombinha! É os lasers agora! Vamos ser ninja! Instintos ninjísticos! Uou! 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 Caiu, gente! Caiu! Caiu! Mais um! Uou! Nossa! Uou! Uou! Congelador de novo! Vamos correr! Vai! Está congelando a bichinha! 32.500! Não, mas é um carro sem graça! Não! É o Crown Victoria! Meu amigo! Uou! Tá, vamos para a loja! Ford Crown Victoria Polis! Carro de polícia! Carro de polícia! Eita, meu Deus! Dá para pintar! Dá para deixar ele todo branco! Trituradores de cá! Nossa! Policial! Aqui, ó! O seu dispor, ó! Amarelo! A viatura é amarela, gente! Loucura! Roda! Quero que seja branco para poder ver! Nossa! Trituradores de cá! Interior! Amarelo! O policial... Que usa um carro amarelo! Mas... Mas... Não! É mil de coisas para colocar um aerofólio decente! 150, só para colocar o lip-zível! Desempenho Turbo É o carro mais caro que eu já tive até agora Entendeu É uma viatura muito braba Vou botar o som só pra vocês verem Se eu resolvi O som Então é isso Espero que vocês tenham gostado E que tenha ficado claro Que quanto o ratinho e o castrão está de férias Ele está no meu ombro Entendeu Falou